Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Red Bull de balas! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Um plano perfeito! Gratamente, a Minicon Monster isso não passa! Ei, ei! 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 Ei, não é outro eu! Ei! Ei! Ei, ei! 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 Hey, Mamrie, o Miniverso se salvou e o fiz com o Minibatman. Mas te chocaste comigo. Por culpa de Marvel, isso era parte da sagrada linha temporal. Meu último tento para avançar. Oh, não, não, não. Que Minnie estás fazendo? Chocarte com outros como Market? Ei, não lhe menciones. Se está acercando e já tive suficiente ayer. Mas Mark está muito longe de aqui. Sim, Miniverso Sábado ataca de novo com outra vitória. Uhul! Miniverso Sábado ataca de novo com outra vitória. Legenda por Sônia Ruberti